Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Filote Bale, voltando a nossa série mais uma vez, como os goleiros defendem. Isso daí, vocês me pediram e dessa vez eu trazendo um goleiro e acabou de ser campeão, o cara fechou o gol, pegou o pênalti, ainda foi o melhor goleiro da competição aí nas finais. Exatamente, estou falando dele aqui, Luan Miller, isso aí, parabéns Luan, parabéns, meu, assisti todos os jogos, você se destacou, não só defendendo, como jogando com os pés. E meu, a galera pediu hoje, nós vamos ver como é que você defende, como é que ele defende, como é que ele joga com os pés, o que a gente pode estar aprendendo ali que ele faz de legal que você, goleiro, pode colocar em prática aí no seu tipo de jogo, beleza? Para quem me conhece, eu sou o Filote Bale, sou preparador de goleiro de futsal aqui na Itália, também sou goleiro de futsal, ensino vocês, compartilho com vocês aí conhecimento, técnica, passando treinamento e dicas para goleiro. Se você me segue, já me segue aí no canal, deixa o like, porque o seu like é muito importante, você está ajudando aqui a compartilhar cada vez mais conteúdo aqui no YouTube, beleza? Então chega de resenha, vamos falar desse goleirão aí, bora para o vídeo. Então bora lá galera, vamos estar conhecendo um pouquinho mais do Luan aí, vou deixar o Instagram dele aí para quem quiser seguir, ele segue lá também. Meu, conhecer um pouquinho dele, conversar um pouquinho, vamos estar falando de onde que ele é, tem muitos caras aí, pô, mas quem é esse goleiro aí? Para quem não conhece aí, já teve uma trajetória legal lá no Brasil, depois foi para fora, foi para Parmênia, depois estava indo lá em Portugal, depois estava disputando agora na Espanha com palma, exatamente, vou deixar aqui do ladinho que vocês estão analisando um pouquinho a foto dele aqui. Galera, ele jogou em Sorocaba em 2014, 2017, estava no Sorocaba lá na época, depois foi para 2018, foi em Fosso Cataratas, peço desculpa aí para o Léo se errar aqui, estou acompanhando aqui o que o pessoal colocou, às vezes pode ser que está errado ou não. Depois ele foi lá para a Armênia também, teve uma passagem na Armênia, em 2020, 2022, foi para o AD Fundão em Portugal, onde começou a jogar lá na Europa, começou a se destacar, bastante coisa lá. E agora em 2022 está no Palma Futsal, onde acabou de ser campeão, parabéns, melhor goleiro sem dúvida, jogão contra um outro goleiro também, Guita, para quem quer saber como o goleiro Guita defende, vou deixar aqui o cardzinho para você, entra lá, entra que tem muita dica como o goleiro Guita defende, além de outros goleiros também, como o Careca, Guita, Dijoni e a goleira Rê Fernandes também, feminino, então entra lá, tem conteúdo bacana, goleiro Mika também, que está nas redes sociais aí. Mas assim, vamos falar dele aí, que está na atualidade aí, pô, fechou, fechou o gol, merecido aí a vitória, foi decisivo aí. Meu, o primeiro gol lá deles na final, quem viu o jogo, meu, ele pegou a bola, saiu de branco no todo mundo lá, chegou, deu o passe, caiu, ainda ficou encolhidinho para a bola não pegar nele. Vou estar mostrando para vocês aqui também, e para vocês estarem vendo, meu, que goleiro hoje em dia, cada vez está tendo uma evolução, cada vez estamos precisando mais aprender a jogar com os pés. Não é sair de branco todo mundo, não é isso, você vai ver nos vídeos aqui, a importância que é você saber dar um passe bom, saber entender o jogo, ter uma leitura de jogo, sair rápido em decisões, tomar decisões importantes, ter uma leitura que é fundamental para goleiro. Então fica ligado, vocês vão aprender muita coisa com ele aqui, tá certo? Quero agradecer também a Seven Sports, onde eu peguei o vídeo aqui, a agência de esportes, aí vou deixar aqui o linkzinho, entra lá, quem quiser seguir a página deles, tem bastante conteúdo de atleta, tá? Então entra lá, segue eles, agradecer eles aí por estar disponibilizando esse vídeo, quem quiser assistir o vídeo novamente, também vai estar lá na página deles lá, então entra, vou deixar o link aqui, os cards aqui, para tanto acessar a página da Seven Sports, como também você está assistindo o vídeo lá na página deles também. Beleza? Brigadão aí, tamo junto. Chega de rezer então, bora entrar aqui na parte aqui da... para a gente estar assistindo esse vídeo aqui e aprender tudinho com ele, beleza? Bora lá então, partiu. Aqui a página, Seven Sports, entra lá. Olha o fera aí, tá o nosso fera aí, ó, 93, galera. Quem reclama aí, ó, o pessoal que reclama aí, ó, ah, mas o goleiro é baixo, o goleiro tem que ser alto, pô. São 1,73, tá ali na mediazinha, tá bom? Muito bom. Você vai ver, ele é muito rápido, muito ágil, meu, bom, galera. Então fica ligado aí, vamos aprender. Ele é um goleiro que comemora muito, sai gritando, sai vibrando, olha lá, já tá saguando com o pé, olha lá. Saiu. Olha lá. Ó, galera, isso aqui é importante, ó, bora. Passe, finalização e gol. Você pode ver que não chegou ele tentando decidir o que tinha que fazer, tá? Se você voltar aqui um pouquinho, ó, você pode ver, ó, ele podia ter continuado, podia ter tentado arriscar o quê? Ir pra frente aqui pra dar uma finalização. Deixa eu pôr aqui a canetinha pra gente. Ele poderia ter tentado arriscar aqui alguma coisa, tentar finalizar, mas tinha um jogador aqui, tinha outro, tinha cara aqui na frente, pô. Tem hora que dá pra arriscar e tem hora que às vezes o simples vai ser, meu, é melhor que você tentar arriscar. Deu passe porque o cara tava em cima dele, ó, ele deu passe, ele não tá ali torcendo, olha, ele não foi pro segundo pau torcendo, não, ele já tá voltando pro gol que a parte dele já fez. Ele acelerou, saiu numa superidade ali, o cara do time dele já dominou a bola indo pra cima aqui, ó, fazendo dois jogadores, ó, tem outro aqui contra um só do time adversário. Já ganhou uma superidade ali e depois dá a continuidade aí que é o que acontece no jogo e a gente vê o gol, ó. Olha ele voltando já, olha lá, voltou, gol. Então simples, nem sempre é pra você ir como goleiro linha e sair a milhão. Olha lá, defendeu, ó o passe, lançamento com as mãos, olha lá, lançamento bom, galera. Tem que treinar esse lançamento aí, é importantíssimo pra você. Saiu jogando com os pés, ele tem essa acelerada de pegar a bola e sair jogando com o pé, é muito importante, olha lá, finalizou o gol também com ele. Ó, tirou a calma, que isso, que passe, que qualidade no passe. Então assim, você viu a tranquilidade, é muito importante você treinar. Ah, filó, eu não sei jogar com os pés, não é que você tem que sair de branco. Mas tem uma leitura, o cara que veio pressionar, ele veio com tudo, ó, você pode ver, ó, o cara pressionou ele, ó, dominou a bola. O que eu falo nos vidinhos, tem o vidinho de jogar da finta, de você enganar que vai pra um lado e puxar pro outro. Ó, ele tá com a bola no pé, ele ameaçou vir pra esse lado e ele corta pra esse lado. O cara já tava vindo pegar ele aqui, ó, ele limpou o cara ali e já não ficou com mais nada. Tá, ele apagou ali, ó, o cara ficou, aumentou, levantou a cabeça, olha lá, ó. Olha lá, levantou a cabeça, outro cara pressionando ele aqui, ó, tem um cara subindo nele aqui, outro cara perdido e esse cara aqui com dois jogadores, ó, o time dele tá com dois jogadores. Jogador número um, jogador número dois, tá até com a mão levantadinha aqui, ó, pedindo a bola, ó. Levantou a cabeça, claro que o passe melhor nesse caso é realmente esse que ele faz aqui por cima pra cair nesse cara, que é o lado que ele tá com o pé bom dele pra dar lá, tem uma leitura legal, bacana, muito importante. Não vai arriscar uma bola baixa, porque se ele dá uma bola rasteira aqui, ó, esse cara aqui pode interceptar a bola. Então ele ali vai no quê? Bola alta, pior das hipóteses, a bola é alta, o cara vai tirar de cabeça, vai ganhar um lateral ou vai ficar difícil pra sair dominando. Então ele dá esse passe alto, ó, olha lá, alto, passa por cima, o cara tenta pular pra pegar a bola, não consegue. Dominou a bola aqui, já tem um jogador do time dele chegando pro segundo pau. O goleiro tá aqui, já tá olhando pra bola, não sabe que tá vindo aqui, ó, já tá perdido, que tem um cara no segundo pau ali, ó, você pode ver que o cara ficou perdidinho, olha lá, ó, olha lá, onde ele sai, ó. Dica pra goleiro, que às vezes eu acabei de soltar os shorts aí, não, dois contra o goleiro, ó, quando o cara tá aqui, meu, o cara tá na ala aqui, ó. O goleiro não precisava sair do gol, ó, o goleiro saiu do gol aqui, ó, tá dois passinhos pra frente, ó. Ele não vai chegar nunca nesse cara aqui, ó, olha o tamanho do gol, o cara tá o gol inteirinho aberto pra aqui, não vai chegar. Então aqui a dica que eu dou também pra você que tá tomando, o cara que tá tomando gol, se o cara dominou aqui quase no escanteio, você não precisa sair nele se tem um cara no segundo pau. Fica aqui, ó, no pezinho, no meio da trave aqui, quase aqui, pra você conseguir tentar recuperar, claro que é difícil. Mas é, o cara saiu nele, olha lá, saiu, olha lá, passa segundo pau, lógico que vai pegar, tem como. Ó, força, galera, passe. Você ter um passe bom é muito importante, o Luan usa muito isso, cara, ele tem um passe bom, forte, rasteiro. Isso é muito importante, olha lá, mais uma vez, ó, chamou a atenção da marcação, na hora que chamou ele já trocou de lado, ó, o cara já pega em movimento, ó, entendeu, muito bom. Muito bom, olha lá, acelerando o meio da quadra, com calma, esperando o time adversário, o cara do adversário, olha lá. Também tira a qualidade do cara, né, mas, ó, ele faz o básico, galera, que é muito importante, você acelerar, ter a calma, ter um passe bom, o cara foi, ele já foi embora, ó, o cara já tá indo pra um contra um, já tá indo embora, ó, já foi embora. Ó, leitura de passe, ó, passe bom no futuro. Isso é bom você ter calma, você ter uma tranquilidade, trabalhar os seus pés, saber jogar com os pés também. Começou as defesas, ó, voltou, o cara errou o passe do time dele, ele voltou já pra defender a base, olha lá, a cruz, o pessoal reclama, ah, mas a cruz é mal fácil e não toma gol, não toma, vamos lá, ó. O cara recebe a bola no fundo, olha lá, já fez a base, ó, o cara recebeu no fundo, ele não inventou nem nada, tinha um cara no segundo pau, fez a base certinha, fechou, braço, mano, cuidado pra bola não passar aqui, mas chegou, já tomou bolada, ó, simplesinho da base, já tomou bolada, não inventou, não quis sair correndo em cima do cara, porque o cara daqui, ó, não tem como ele fazer o gol aqui nesse parte, que é difícil. Então, se ele fez a base, já fechou o ângulo certinho, já fechou o passe pro segundo pau, porque aqui é a bola pro segundo pau, ele com o corpo, ele consegue fechar, se não a bola ia pra esse cara aqui, ó. Fechou, olha lá, continuação, sobrou, olha lá, fez a base de novo, olha lá, a bola sobra pra esse cara, fez a base de novo, o cara desesperadão, poderia ter passado a bola pra esse cara, não quis, quis chutar pra fazer o gol. Bola bate nele de novo, olha lá, ó, de novo, sobra no meio, ele usa a perna pra defender. Galera, o importante é defender, depois não tem medo não, fica olhando pra bola e mete a bola, olha lá. Pé na bola, olha lá, atrapalhou esse cara aqui, que tá aí, ia dar o passe pra esse aqui. A bola veio toda mascada, ele fica de olho na bola, galera, o trabalho de reação dele é muito top. Olha lá, já vai, o cara dominou, meteu a mãozona na bola, sem medo, meteu a mãozona mesmo na bola, atacou. Defesaça, defesaça, ó, duas defesas de sequência, ó, fez a defesa, não ficou lá parado. Olha essa daqui, você tá maluco, né? Olha essa, essa daqui é leitura e você cobrir o espaço com o seu corpo, porque não tem tempo de reação, essa bola aqui não tem tempo. O cara dá um passe, meia altura pro jogador, olha lá, onde o cara tá aqui, meu, é muito difícil você ter tempo de reação. O que ele faz? Ele abre os braços, abre ocupando todo o corpo, dá um passinho pra frente, direção à bola, pra tentar cobrir o máximo possível de ângulo. Isso é muito importante, porque ali é muito perto, é muito difícil. E ele consegue fazer essa defesa aqui, meu, que é, olha, essa daqui parece fácil, mas olha lá, pega no braço, ó, defesaça. Olha lá, recupero de segundo pau, por isso que eu falo, não sai muito. Ó, vamos ver se mostra. Olha lá, ele tava ali, que vai mostrar. Vamos ver lá antes, ó, vou mostrar um pouquinho. Na anterior, nossa, vamos lá, anterior. Pegou, o cara vai levar aqui, ó, levou, parou, olha lá, ó. O cara tava aqui, ó, ele ficou no meio do gol, a bola já tava passando, ó o corpinho dele já preocupado com esse cara aqui, ó. Já sai aqui fechando aqui o ângulo, ó. Ele não sai em direção à bola, né, não vai querer pegar essa bola aqui na frente, mas ele vai recuperando do lado da trave ali, ó, perto, direção do gol. Ó, olha lá, um, dois, espacata à meia altura. Defesaça. Defesaça, ó. O Matheus ainda pegou a bola, ó. Olha lá, simplesinho. Saiu na base o espacate à meia altura. É isso. Top, que defesa top. Olha lá, vamos voltar. Vamos lá, vamos, voltou aqui. Que eu gostei, acelerou, olha lá. O cara deu o corte aqui, ó, que legal. O cara saiu, ele tava dentro do gol lá, né. Vou ver se eu consigo voltar mais um pouquinho. É, não dá. Esse aqui é o limite. Ó, vamos lá. O cara cortou pro meio e ele tava dentro do gol. Ele viu que não tinha ninguém pra defender aqui, ó. Ele já sai de encontro na bola pra fechar, pra fechar o máximo possível do ângulo do gol, galera. Se você fica dentro do gol, o cara consegue meter a bola lá, é difícil. Aqui nessa posição aqui é um pênalti, você tem que sair fechando. O que ele faz, Luan? Faixa, aborou, pé direito chutando a bola. A cruz e a base pro lado bom do pé do jogador pra fechar o ângulo certinho, pro cara não ter finalização. Coisa simples, mas que você tem que tá ligado, pra você conseguir fazer certinho. Ele faz muito bem. Olha lá, base, olha lá, fechou. No peito estourou, porque não tem tempo. O cara ali não tem o que fazer. Ou ele tenta dar uma cavada, mas se ele dá a cavada, Ah, filó, os caras da cavada. Se ele dá uma cavadinha aqui, tem dois jogadores do time dele defendendo. Dois já. Mas ele é muito difícil pro cara ter essa qualidade, essa tranquilidade que ele dá. Ficou. Olha ele abaixando aqui, tem dois jogadores na frente dele. Olha ele abaixando, tentando olhar a bola. Goleiro tem que sempre ficar de olho na bola, galera. Isso é muito importante. Você não vacila de ficar, perder esse tempo de ficar olhando a bola. Ele dá aquela abaixadinha pra olhar a bola, olha lá. O cara finalizou. Olha lá, espacate minha altura com a mão. Se ele for só com os pés, ele não pegava essa bola, porque ele foi com o pé rasteiro. A bola foi no contrapé dele. Ele tá andando pra direita, o cara chutou. Ele esticou. Ele faz a defesa com as mãos aqui, tá? O espacate dele, olha lá a mão. Pegou ele no contrapé, porque ele tava vindo pra esse lado aqui. Ainda tinha um jogador dele atrapalhando ele aqui. Ele faz o quê? Uma espacate caindo pra esse lado, mas ele vai com as mãos juntas. Pra ele conseguir ocupar mais espaço e defende a bola com as mãos. Defesaça aqui também. Defesaça, meu. Olha isso. Surdo. Defesaça. Saiu de novo. Posicionou. Andou pra trás. Olha lá. Muito importante, ó. Tá jogando com o pivô. Olha que importante se você tá jogando contra um pivô. Galera, isso aqui é importante, ó. Ele sabia, ó. Isso aqui é bom você ter leitura, tá? Pra você ter leitura de jogo, isso aqui é muito importante. Foi. Voltei muito. Deixa eu continuar aqui. Ó. Ó. Ele sabe que tá com pivô. O time que joga com pivô. Sabe que tá vendo que tem um cara passando aqui também que deu a bola no pivô. Pode ser que ele passe pra trás. Ele não tá dentro do gol, tá? Você não joga. Porque aqui, qualquer chute, o cara dá mais ou menos chute forte no cantinho. É difícil pra ele chegar. Ele já tá nessa posição aqui, ó. Pra sair fazendo uma cobertura. Então, muitas vezes, tem muito goleiro que joga aqui debaixo, depois toma gol e fala, ah, filó, mas eu tomo gol, eu não consigo. Tem que saber o momento de tá mais pra cima e o momento de ficar dentro do gol, tá? E posicionamentos. E são posicionamentos que você tem que saber. Muito importante pra você tá conseguindo defender bolas aí difíceis. Que é uma bola de chute, que depende do cara que você chuta, você não tem tempo de reação muito forte. Se você estiver bem posicionado, você não toma o gol. Que é no caso dele aqui, ó. Ele posicionou, o cara finalizou, ele faz a basezinha, ó. Ó. Ó lá. Pega com o pé ainda. A base, uma meio espacata. Ainda conseguiu pegar. Ó lá, ó. Defesa. Espacata de segundo pau, ó. Bola de segundo pau. Isso, que defesa. Que defesa. Até o time adversário, até o cara vai abraçar ele, porque é impressionante. Ó. É o Merlin, ó. Isso aí, ó. Deu a bicuda lá. O braço. Pronto. Aqui, ó. Pá. Fica de olho na bola, ó. Ó. Dominou. Ó. Ele vê a bola em cima da hora, ó. Pega, ó. Ele já tava indo pro outro lado, ó. Defesaça. Ó lá. Filó, eu não consigo fazer espacate com a mão aberta. Por que que fazer com o espacate alto? Tá explicado. Se você fazer o espacate com as mãos abertas, você vai cobrir mais espaço do gol. Isso é muito importante. Essa próxima defesa que ele faz aqui, ó. Presta atenção. Ó. O cara tá dominando. Ele tá ali. Ele começa a ficar. O cara deu o passo ao corpo dele já andando pro outro lado. O corpo dele já tá vindo pra esse lado. Mas aí ele tem um cara aqui e tem um cara aqui. Meu, é complicadíssimo essas bolas porque a gente tem que tá seguindo. Vai você... Isso daqui é muito importante. Tem goleiro que toma o gol porque às vezes o goleiro já tá mais pra frente aqui, ó. Daí depois não tem muito tempo de recuperar aqui. Não consegue chegar desse lado. Então, saber quando você tem que sair. Não sai. Já tem um jogador aqui, ó. Eu não tô mais pra cima aqui. Tem que estar ligado que tem mais dois jogadores que eu tenho que defender. Então, é muito importante você ter essa leitura pra você não sair e se posicionar bem pro corpo. Bola passa. Ó. Ele para aqui. Tem um cara... Esse cara deixa a bola passar pra esse cara aqui, ó. Olha isso. Ó lá. Ó o Luan com os braços abertos. Aí espacata. Fechando todo o corpo aqui pra tentar cobrir o máximo. É difícil, meu. Muito difícil você fazer bem com as mãos abertas. Tem alguns goleiros que vão com a mão em cima. Também tá legal, mas você tem que cobrir o máximo de espaço possível. Você tem que adaptar. Ele faz com a mão aberta, meu. E ele faz de defesaça. Ó. Ó. A mão. A Naja, ó o passe, ó. Ó lá. Abriu o braço. Ó lá. Posicionou. Olha lá a mão. Pô no bracinho, ó. Perfeito, perfeito. Parabéns, Luan. Top, meu. Gesto técnico, sacanagem. Velocidade, ó. Já bateu no espacate, já levantou. Fá pum. Fica lá no chão, não. Ó lá. Mais uma vez, ó. Ó. Já bate. Pum. Já tá olhando pra bola. Já levantou. Ó lá. Já tá pronto pra mais uma. Ó lá. O goleirão foi meter gol nele. Olha lá. O goleirão aqui que a gente tava com a seleção, se não me engano. Ele foi meter gol nele. Olha lá. Defendeu. Olha lá. Já pediu pro jogador. Ó. Goleiro. Bora lá. Olha isso aqui, ó. O goleiro do time adversário tá finalizando. Olha onde tá o Luan. Olha onde ele tá. Não tá lá dentro do gol, não. Senão fica difícil pra você. Anda pra frente pra você ter visão da bola e você conseguir cobrir mais espaço. O cara do time dele tira o pivôzão da frente aqui, ó. Pra atrapalhar. E ele tem que ficar de olho na bola. Então ele pega o pai. O bate é meu. O cara chuta forte. Ele ainda não consegue segurar. Mas, ó. Já sai já pra ir no finalizar. Já sai pra ir no chutar no gol. Já sabia que o goleiro tava lá. Olha lá. Pediu pra sair. Sai. Olha lá. Tchau. Tá a hora lá. Saber chutar. Saber jogar com o pé, ó. Já saber o que tá acontecendo no jogo. Isso é muito importante. Ó. Aqui ele já ficou, ó. Trabalhando de goleiro linha no time dele, ó. Com a seleção. Pra quem não sabe, ele tem dupla cidadania, tá? Com a nacionalidade da Armênia. Ainda meteu esse gol aí, ó. Foi dar o passe no alto lá. A bola foi direto pro gol. Meteu o gol, ó. Bora. Olha lá, ó. Um goleirão. Não sei onde foi o meu goleiro ali. Se ele achou que ele ia dar passe. Acho que o goleiro achou que ele ia dar um passe aqui em algum lugar. Não sei. Olha lá. O goleiro tava muito aqui, ó. O goleiro tava muito fora do gol. Achando que ele ia dar o passe pra um jogador que tá aqui no cantinho, ó. Ó. Olha lá, ó. O goleiro achou que ele ia sair dar o passe aqui. Ele meteu direto no gol, ó. Tchau. O meu goleiro aqui nem... Quer adivinhar, mãe de lá? O goleiro é mãe de lá. Quer adivinhar essas horas. Pô. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Parando aqui. Já se inscreveu no canal? Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho. Que o seu like é muito importante. Você fica ligado. Agora eu vou mostrar pra você o gol que ele fez, né? Ele ajudou o time dele a fazer o Palma. Agora no jogo aí dessa semana da UEFA Futsal. Beleza? Champions League. Então vamos ficar ligado. Bora lá. Agora nós vamos ver o que aconteceu agora nessa final. O que aconteceu aí nesses dias. A final da UEFA Futsal Champions League. Foi o time do Palma. O time do Luan Miller. Contra o time do Sport. De Lisboa. Lá do time do Guita. Foi um jogão. Vou estar mostrando um pouquinho das defesas que aconteceu do Luan nesse jogo. Tanto o gol que ele saiu de branco lá e deu passe lá também como pênalti. A gente vai estar analisando um pouquinho. Vamos estar parando. Vamos vendo algumas coisinhas lá. Beleza? Então bora lá. Partiu. Bora pro vídeo. Já começa aqui. No meio da quadra pegando. Já deu um fliperama no meio da quadra. Ele vai pra cima mesmo. A risca. Ainda finou a finalização lá. Tudo bem. Mas, meu. Ele pega. Vai pra cima mesmo. O fliperama no meio da quadra. Toma cuidado. Você vai fazer um tipo dessas coisas aqui. Igual eu vou voltar aqui um pouco que eu vou mostrar. Toma cuidado pra você não vacilar e querer achar que sai de branco. Tem que ter um contato legal com a bola e ir pra cima. Ele foi ameaçou. Olha lá. Ele ameaçou que ia pra ala e puxou no fliperama. Saiu. Conseguiu passar. Depois o cara veio dobrar em cima dele ali. Olha lá. Chegou ainda recuperando. Ele deu passe. Depois já volta pro gol lá. Então fica ligado nisso daí. Pra fazer isso daí. É. Não é fácil não. Ó. Posicionamentinho legal. O cara finalizou. Defesa top. Com o pé. Bem posicionado. Isso é muito importante. Olha lá. Posicionado. Pontinha do pé. Aí ó. Pega essa. Vai quem falar que ele fez sem querer. Presta atenção no fliperama e o passe que ele dá caindo. Ó. Ó. Olha o passe que ele dá pro jogador do time dele caindo agora. Ó o pezinho batendo a bola. Olha lá. Tirando do Guita. Que isso, meu. Mas olha isso. Galera. Tem que estar bem com o pé pra fazer isso aí. Não é qualquer um. Olha de frente. Debrou o primeiro cara. Ó. Tem um cara aqui. Tem outro que vai vir dobrar nele. Olha o que ele faz com os pés. Tem ninguém assistindo o jogo. Olha que bancada. Não tem ninguém. Olha isso. Ó. Meteu o fliperama. Atirando com a perna direita. Puxou com a perna esquerda. Veio no facão em cima dele. Não veio. Ó o Guita saindo. Leitura top. O Guita fez leitura perfeita. Saiu pra abafar. Porque ele já passou e falou. Meu. Vou abafar aqui no cara aqui. Pra ele não finalizar. Já tava caindo pra fazer isso aí. Ele consegue. Ó. Ele dando o passe com o pezinho. Ó. Ele viu que o Guita tava saindo. Ele dando o passe com o pezinho. Pra esse lado aqui. Meu. Foi leitura do caramba. Que leitura que ele fez. Deu o passe e ainda abaixou. Ó. Ele colidinho. O que eu gostei quando eu vi depois. Ele se encolhendo pra não tomar bolada o time dele. Ó. Ó. Ele se encolheu. Olha lá. Braço. Perna. Se encolheu tudinho pra não tomar bolada. O cara do time dele esperi. Chutou no alto aqui. Ó. Sem chance. Que gola. Mérito todinho dele. Todinho do Luan. Mérito do gol. Parabéns. Olha lá. Ó. Fliperama. Dá o passinho com o pé. Já sai de cima lá. Bolaço. Ó a barreira. Ó essa daí. Defendeu com a cara. Com o rosto. O cara chutou. Sobrou. Ele meteu a mão. Bola pegando o rosto dele aqui também. Ó lá. Defendeu. Segundo pau. Meteu na cara. Ó lá. Mais uma. Bola. Bola difícil. No voleio. Ele tem esse lançamento top de basquete. Que é uma bola que cai lá no fundo. Mas já cai bem pro cara afinar. Muito bom esse lançamento dele aqui também. Gosto muito. Essa defesa foi sacanagem. Ó o Miguelzinho. Pra dar uma acalmada no jogo. Olha lá. Levantar a mãozinha. Tipo. Deu. Bem demais. Essa também foi outra defesaça. Defesaça. Parece que não. Pegou na ponta dos dedeiros. Olha lá. Na mãozinha. Olha lá. Que isso. Olha onde ele tá nessa finalização. Muito importante, hein. O cara tá fazendo um contra um na ala lá. Muito importante. O posicionamento dele lá. Ele tava lá no meio da quadra. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Olha ele andando pra frente, ó. Olha lá. Olha onde ele tá. Ele não tá dentro do gol, não. Ele tá aqui, ó. Pra frente. Porque o cara cortar pro meio aqui. Que ele vai cortar. Ele consegue finalizar. Tá numa posição legal de defesa. Fechando bem o ângulo do gol. Muito bem, ó. Olha lá. Sem cotoveleira, hein. Quem percebeu, ele joga sem cotoveleira. Aí o pessoal pergunta aí. Meu, tem que ter treinado. Se adaptar pra quem joga de cotoveleira e sem. Mais uma. Posicionou e esperou. Olha lá. Você viu que ele não saiu abafando em cima do cara. Ele ficou lá esperando até o último. Esse chute aí. Até o último. Olha lá. Simplesinho. Atacando com as duas mãos a bola. Ó. Aqui o pênalti. Bora lá. Vou soltar aqui pra vocês. Depois a gente conversa. Ó. O que é isso? Vamos lá. Vamos ver. Ele tem a técnica dele. Ele escolheu a técnicazinha de sair na base. Cruz. Eu ensino pra você. Se você quiser aprender, tem esse vídeo aqui, ó. Também. Três tipos de defesa no pênalti. Pra você aprender. Clica nesse vídeo aqui. Top. Mas ele foi esperando até o último. Olha lá. O cara ficou. Deu uma ameaçadinha. Deu uma ameaçadinha. O cara foi. Olha lá. Escolheu o lado. Pau. Tchau. Vamos ver de trás aqui que é a melhor. Ó. Olha lá. Base. Base. Perninha. Acostou bem o ângulo. Os braços abertos aqui frente ao corpo. Pra você cobrir mais espaço. Pra fazer gol aqui certinho, pai. Tem que chutar aqui no alto. Aqui nesse trângulo. Senão é muito difícil. E pro cara errar. Mais fácil pro cara errar lá. O cara quer chutar seguro. Foi querer chapar. Acertou o lado certinho do corpo. Corpo equinado pra trás, ó. Presta atenção no ombro do jogador. Quando o jogador for chutar. Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui. Você consegue pegar lá. E pegar. Fechou? Olha lá. Top. Parabéns. Show de bola. Luan. Cara. Muito top. Parabéns aí, meu. Você fechou o gol na final. Foi, meu. Da hora assistir. Muito legal. Quanto bem fica. Também foi sacanagem. Quero dar os parabéns pra vocês. Sucesso na sua carreira. Continue cada vez mais. Aindo pra cima. Com esse jeito seu de jogar com os pés. Passe. Finalização. Meu. Continue cada vez mais evoluindo. Vamos estar acompanhando você cada vez mais. Obrigado por ter deixado aí. Estar analisando você. Passando um pouquinho de conhecimento pessoal. Pra mim também. Gosto de assistir. Gosto de ver os estilos dos goleiros. E pegar pra mim vários tipos ali. E você com certeza foi uma das pessoas que vou estar pegando algumas coisinhas também. Com o pé, né? Também. Parabéns. Sucesso aí. Brigadão. Obrigado a Seven Sports, tá? Por ter compartilhado com a gente os vídeos. Tá? Muito obrigado aí. Quem quiser assistir vai estar no link na descrição pra você entrar lá assistir esse vídeo novamente. Se quiser assistir na página deles lá também. Muito obrigado. Pô. Deixa nos comentários aí o que você viu aí no vídeo. O que você gostou do Luan. Fô. Gostei como ele joga o pé. Gostei como é que ele defende com as mãos. Como é que ele joga sem cotoveleira. Deixa nos comentários aqui. Que eu vou estar respondendo a galera também. Tamo junto. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Já na cruz. Desesperando o cara chutar. Por que eu não me posiciono assim, Filó? Porque eu fazendo isso antes dele chutar. Já tô mostrando os espaços que ele tem disponível.